Oi gente, eu sou Maria Leite, eu sou cantora e compositora e estou aqui para mostrar para vocês uma das minhas músicas, Feira, que eu vou mostrar nesse meu show a compilação dos meus dois discos, Confissional Urbano e O Bond. E Feira é uma das músicas do Bond. Eu sou mineira, moro em São Paulo e é justamente isso que esses meus dois discos fazem. Eles mostram esse meu olhar mineiro com a contemporaneidade paulistana e tudo que São Paulo oferece, então eu resolvi fazer uma música chamada Feira, porque São Paulo é um lugar que tradicionalmente tem lindas feiras, a gente acha tudo de maravilhoso nas feiras e os mineiros são seres da cozinha, a gente adora cozinhar, adora comer, então eu vou mostrar Feira para vocês. Vamos lá! Eu fui a feira pra comprar Frutas, raízes, grãos, tomate, fresco, manjericão Eu fui a feira pra comprar Folhas de louro pra temperar seu coração Voltei pra casa pra arrumar A nossa mesa provisão Perfumei um perfume, um cheiro meu E uma flor, deixei no fogo raro, desejando amor E o tempo vai, no treiro que já brotou E o tempo vai, no treiro que já brotou Eu fui a feira pra comprar Frutas, raízes, grãos, tomate, fresco, manjericão Eu fui a feira pra comprar Folhas de louro pra temperar seu coração Voltei pra casa pra arrumar A nossa mesa provisão Perfumei um perfume, um cheiro meu E uma flor, deixei no fogo raro, desejando amor E o tempo vai, no treiro que já brotou E o tempo vai, no treiro que já brotou Tudo bem colocado no lugar, cristais prata Um bom feitiço que acelera o coração Você chegando com o sorriso Que chegando com o sorriso que me pega É o tempo da cor da ilusão Eu fui a feira pra comprar Frutas, raízes, grãos, tomate, fresco, manjericão Eu fui a feira pra comprar Folhas de louro pra temperar seu coração Voltei pra casa pra arrumar A nossa mesa provisão Perfumei com cheiro meu E uma flor, deixei no fogo raro, desejo do amor E o tempo vai, no treiro que já brotou Meu paladar vai salivar na sua mesa Seu paladar vai salivar na minha mesa Meu paladar vai salivar na sua mesa Seu paladar vai salivar na minha mesa Meu paladar vai salivar na sua mesa Meu paladar vai salivar na sua mesa Meu paladar vai salivar na sua mesa Eu fui a... Espero vocês lá Um beijo!